Crê em Deus e as longas noites vão passar Deus as faz passar Crê em Deus e a dor da alma vai salar Deus as faz passar Deus sabe o que faz Sabe o que traz, sabe o que tira Ele sabe mais Deus sabe dispor Sabe repor E por isso temos paz Música Crê em Deus e a morte perde seu poder Deus a faz perder Crê em Deus e a mágoa esquece seu dever É preciso crê Deus sabe o que faz Sabe o que traz, sabe o que tira Ele sabe Ele sabe mais Deus sabe dispor Sabe repor E por isso temos paz Deus sabe Deus sabe Deus sabe Deus sabe Deus sabe Dispor Sabe repor E por isso Temos paz E por isso Temos paz Temos paz